Bom, Diogão, vamos lá, que tem mais notícia triste, porque um homem foi encontrado morto. O corpo de um homem foi encontrado no meio de um milharal, ali na antiga estrada da Varta, ali na zona norte da cidade. Ontem, no início da noite, o corpo foi localizado por uma moradora do distrito da Varta, que fazia uma caminhada, quando achou estranho, viu, Diogão? Um amassado ali na plantação de milho acabou encontrando a vítima, né? O corpo estava amordaçado e sem roupas. Agora, Diogão, há fortes evidências que a vítima seja o jovem Sandro José da Silva, desaparecido desde o último dia 25 agora, viu? As características da vítima e também uma tatuagem nas costas, né? Quatro estrelas em linhas reforçam a possibilidade. Tem mais um Sandro aí, não tem? Pois é, Diogão, é uma situação bastante complicada, né? Uma cena terrível, inclusive, até para a gente que está acostumado a ver certas cenas terríveis, área policial, mas o corpo irreconhecível, principalmente a face, o rosto, né? Que estava ali, pode ser do Sandro José da Silva. Vamos aguardar aí as informações do Instituto Médico Legal, né, Diogão? Para realmente comprovar se é realmente esse rapaz que foi encontrado, viu, Diogão? É que é o seguinte, o rosto dele foi desfigurado. É, não dá, não tem como. O rosto dele, o rosto do corpo ali foi desfigurado. Exato. A impressão que a gente tem aqui, ó, essa é a imagem do Sandro. Eu tenho aqui no meu celular, que a gente recebeu aqui, essa é a imagem do Sandro. Seria esse rapaz aqui. Sandro José da Silva. Aquele que estava nesse milharal que nós acabamos de mostrar? Esse jovem aqui que eu mostrei no meu celular agora é o jovem desaparecido. Esse corpo foi encontrado e a polícia suspeita que esse corpo seja desse jovem aqui, ó. Desse jovem aqui. Por que que não se sabe de imediato se é ele ou não, com total certeza? Vem aqui pra mim, ó. Por um simples detalhe. Nós não vamos mostrar aqui, porque é uma cena forte e não tem motivo pra gente mostrar. Não vai mudar em nada a notícia se a gente mostrar. O corpo estava totalmente nu. As mãos amarradas, Evandro? As mãos amordaçadas, né, Diogão? Amordaçadas, amordaçadas. Tinha amordaça na boca também. Então não era a mão, era o... Aqui. Um pano na boca. Um pano na boca, assim, pra trás. E daqui, daqui pra cima, a impressão que a gente tem é que arrancaram a pele do rosto. Não dá pra saber se é ele. Vendo. Tem a questão das tatuagens, arcada dentária. Mas, assim, um negócio brutal. Brutal. Olha, fazia tempo que eu não via um ato desse aqui. Aqui em Londrina. Arrancaram, daqui pra cima, arrancaram a pele do rosto desse homem aí. Suspeita-se que seja o Sandro. Brutal. Coisa de morro do Rio de Janeiro quando colocam gente viva pra queimar dentro de pneu. Sabe? Brutalidade semelhante. Não sabe se fizeram isso com ele vivo. Não sabe se fizeram isso depois. Por que que o corpo tava nu? Por que que despiram ele? Por que que ele tava sem roupa? E a mordaça? Não queriam que ele gritasse, talvez? Por quê? No meio do milharal? Qual que é o objetivo de arrancar a pele do rosto? Pra que arrancar a pele do rosto? Evandro, a polícia tem alguma linha de suspeita? Porque parece algo que leve ao crime passional. Há uma linha, né, Jogão? Há uma linha. Há uma linha nesse sentido. Ou uma tortura, ou uma tortura que, sei lá, é um negócio realmente assustador. Sete horas e vinte e quatro minutos.